Bom dia, meu nome é Fernando e eu vou falar para vocês sobre programação funcional em Python. Esse módulo é parte do curso de extensão em Python, que é oferecido pelo Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Programação funcional é um paradigma de programação. Para entendermos quais são as características desse paradigma, relembremos os primórdios da história das linguagens de programação. Duas das primeiras linguagens que apareceram foram Fortran e Lisp. Fortran é baseado em um modelo computacional chamado máquina de Turing. Lisp, por outro lado, segue um modelo computacional chamado cálculo lambda. De um ponto de vista prático, esses modelos são equivalentes. Qualquer problema que pode ser resolvido por um, também pode ser resolvido pelo outro modelo. A partir da máquina de Turing, surgiu um paradigma de programação chamado programação imperativa. E do cálculo lambda, surgiu o que chamamos de programação funcional. A principal característica da programação imperativa é o estado. Estado é, de forma simples, os valores armazenados em memória. Cada endereço de memória possui um valor armazenado lá. E esses valores formam o estado do programa. Em programação funcional, estado não existe. O programa é um valor. Um número, por exemplo. O significado do programa é aquele número. Em programação imperativa, usamos comandos para alterar o estado da máquina. Em programação funcional, usamos definições para explicar o que são os valores que o programa manipula. Do ponto de vista algorítmico, os programas costumam ser bem diferentes. Um programa imperativo é uma sequência de instruções que mostra como o estado do computador muda. Normalmente, essa é a visão típica de um algoritmo. Um programa funcional, por outro lado, é um conjunto de definições. Em vez de explicar como o estado muda, essas definições explicam o que é o programa. Por exemplo, o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1, se n for maior que 1. Assim, enquanto um programa imperativo mostra como o estado do computador muda, no modelo funcional, um programa define como um texto deve ser reescrito. Vou explicar melhor. No modelo de programação imperativa, temos instruções que determinam como uma máquina, no caso o computador muda de estado. Em programação funcional, o estado simplesmente não existe. Temos um modelo diferente, baseado em reescrita de texto. O programa é uma descrição de como esse texto precisa ser reescrito. Cada ação do programa é um texto que vai mudando até que finalmente chegamos a um valor, que é o significado daquele programa. Por exemplo, nesse programa, fact fun, mostramos o que é o fatorial de um número. O fatorial pode ser uma dentre duas coisas. Ou n vezes o fatorial de n menos 1, quando n é maior que 1. Ou simplesmente 1, quando n é menor ou igual a 1. Por exemplo, vamos calcular o fatorial de 3. A regra que explica como o fatorial de 3 deve ser calculado é a primeira. Nesse caso, substituímos esse texto, fact fun de 3, por 3 vezes fact fun de 2. O processo continua dessa maneira. Para calcular o fatorial de 2, usamos novamente a primeira regra. A substituição nos dá que fact fun de 2 é 2 vezes fact fun de 1. E para calcular o fatorial de 1, usamos a primeira regra. Nesse caso, não há mais texto envolvendo o nome fact fun. E o processo de substituição de texto termina. Problemas funcionais Programas funcionais são combinações de funções. Em geral, espera-se que essas funções sejam puras. Uma função pura retorna sempre os mesmos valores para os mesmos parâmetros. A título de exemplo, tanto fact fun quanto fact imp são funções puras. Para cada valor que passamos para fact fun, por exemplo, existe somente uma resposta possível. O operador mais igual de Python, por outro lado, não é puro. Ele altera o objeto que recebe a operação. Por exemplo, quando aplicado a listas, ele altera a lista do lado esquerdo da operação. Nesse exemplo, a lista A sofre uma alteração. Em contrapartida, o operador mais é puro, pois ele não altera nenhum dos seus dois argumentos. Nesse exemplo, a nova função append faz a soma das listas R0 e L1 usando o operador mais. Esse operador preserva os valores que existem nessas listas. Então, o operador cria uma lista nova, mantendo as listas originais sem mudança. Existem algumas linguagens de programação que normalmente são chamadas de funcionais. Exemplos incluem Haskell, ML e suas várias versões, como o SML, New Jersey, Camry ou Camel, que são implementações francesas da linguagem. Erlang, uma linguagem usada na Ericsson desde meados dos anos 80, muito famosa pelo modelo de concorrência. Ela costumava ser usada na Ericsson. Hoje é software livre. Temos Elixir, uma linguagem muito inspirada em Erlang, na verdade, criada pelo brasileiro José Valin, e hoje uma das linguagens mais bem avaliadas no Stack Overflow. Porém, a maior parte das linguagens mais populares são realmente imperativas. Isso inclui as linguagens procedurais, como C, mas também as linguagens orientadas a objetos, como Java. A característica comum entre C e Java, nesse caso, é o estado. O programa basicamente mostra como variáveis são alteradas. E as linguagens como Scala, que são híbridas, tanto a programação funcional quanto a programação imperativa, são naturais nessa linguagem. E, na verdade, o paradigma de programação não é uma característica inerente da linguagem. É possível programar de forma mais ou menos imperativa ou funcional na mesma linguagem de programação. Como tínhamos visto, podemos escrever a função fatorial de forma funcional ou imperativa em Python. Mas um fenômeno interessante que temos observado nos últimos 10 anos é que várias características de linguagens funcionais estão sendo incorporadas em linguagens que naturalmente são imperativas. Isso ocorre não somente em linguagens mais modernas como Kotlin e Rust, por exemplo, mas também em linguagens já bem estabelecidas como Java, C++, JavaScript e Python, a linguagem que estaremos usando nesse curso. Essas características funcionais que estão sendo incorporadas em linguagens mais modernas incluem operadores funcionais como Map, Reduce, Filter, Group By, Drop, Take, exemplos dessa forma. Funcionalidades como polimorfismo paramétrico e closures, que veremos no curso. Sintax mais amigável para a criação de constantes. Inclusive em linguagens como Scala, Kotlin e Rust, a declaração de constantes é muito mais simples que a declaração de variáveis que podem ter esse valor alterado. E uma ausência de estruturas de controle, como loops, nas mais diversas formas, while, repeat, do while, for, etc. Para fazermos iterações nas linguagens funcionais, na programação funcional, utilizamos via de regra recursão e iteradores pré-definidos. Assim, o fato é que programação funcional e suas características são cada vez mais importantes. Eu espero que vocês aproveitem essa parte do curso. Na próxima aula, começaremos a ver algumas dessas características da programação funcional. Em particular, falaremos de dados imutáveis e de funções puras. Até lá, se tiverem dúvidas, podem inscrever-me. Obrigado.